A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música — O time é que vai fazer um papo de graça para você? — O que você quer ir no Strong? — Dark,オイ��, could we go? — Yes no 부читo bay gente com um fantasma risco Eu sou azul 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 Gente do céu Sai daí menino Cadê tua mãe? Ai Lá vai Olha, olha, olha Gente do céu Cadê a mãe desse menino? Ele estraga isso toda hora Gente, olha o outro Olha o outro, olha o outro, olha o outro Aí ele não desce na cateleira, olha, lá vai o outro Aí fica lá, olha o pé aqui, olha o outro, olha o pé do outro que vai, ó. Um, outro. Aí, vão aí, eu vou correr de novo. Pra pular outra vez. Gente, meu Deus do céu. Olha só, olha só. Olha lá, vai outra. Ó, ó, ó. Peraí, menina. Ah, meu Deus do céu. Tem boioclótica, vê? Tem boioclótica, tem boioclótica. Tem boioclótica, tem boioclótica, tem boioclótica. 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 trilha aqui em Presidente Figueiredo, indo para Cachoeira da Arara, aqui na região do Apel e a Seymour, seguindo a trilha. A Cachoeira da Arara, aqui na região do Apel e a Seymour. E aí Do Goiás que é um tanto, a galera de Goiás é usando dois bandos, tem que ser a maior caravana, mas é engraçado isso, porque aqui é Manaus, ele é a capital. Vamos embora, vamos pra mim em Fortaleza mesmo.